Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meu povo? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu quero trazer pra vocês, quero falar pra vocês de um perfume frutado. Você que ama perfumes frutados. Vários de vocês comentam aqui comigo, Thaís, eu amo perfume frutado, fala de perfume frutado. Hoje eu trouxe um pra vocês, mas não é qualquer perfume frutado, não, 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 não. Porque a gente tem uma coisa na cabeça, assim, que perfume frutado é pra menininha, perfume frutado é pro dia a dia, perfume frutado é pra adolescente. Não, definitivamente não. Este perfume que eu vou falar pra vocês daqui, ele tem um requinte, ele é muito fino, gente. É como se fosse aí, olha, é como se fosse, deixa eu ver como que eu posso falar pra vocês este perfume. Como se ele fosse um licor de frutas, pronto, um licor de frutas. Thaís, qual o perfume que você está falando? Eu estou falando do mais novo lançamento aí da Vian, que é o For You, For You. Esse aqui. Ele é inspirado, gente, a Vian, ela trabalha com perfumes inspirados, contratipos. E esse aqui é inspirado no Because You, de Emporio Armani. Se eu estiver falando errado, tu não ria do outro lado. Porque Deus cachega, viu? Gente, vocês sabem que eu não sei editar vídeo, então se eu soubesse editar vídeo, eu colocaria a foto aqui pra vocês, mas eu não sei editar vídeo. Então, se vocês querem saber qual perfume que eu estou falando, que é esse Because You, eu vou tentar deixar pra vocês, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vocês vão clicar de uma foto deste perfume. Porque aí vocês não precisam escrever, às vezes não vai escrever certo e tal. Então eu vou deixar um link aqui, no primeiro comentário fixado. Clica, dá uma paradinha no vídeo, clica. Abre lá no Google, eu vou deixar pra vocês a foto deste perfume. Because You, de Emporio Armani. Gente, eu fiquei enlouquecida quando o Emerson, que é o dono da Vian, entrou em contato comigo falando que estaria fazendo este perfume aqui. Estaria trazendo este perfume pra gente. Gente, os perfumes da Emporio Armani não são baratos, não é perfume esperado. E eu fiquei de cara. Ele me mandou este perfume, ele me mandou um decam de 1ml do original pra eu confirmar lá, pra eu ver a similaridade. Ele falou pra mim, Thaís, pelo telefone ele falou, Thaís, passa de 90% de similaridade. Eu vou estar te enviando aí o nosso e vou estar te enviando 1ml do original, um decam do original. Gente, o decam do original eu usei, né? Só era 1ml mesmo, eu usei ele. E posso afirmar pra vocês aqui, ó, sem medo de ser feliz. Passa realmente de 90% de similaridade. Esse perfume, esse Because You, de Emporio Armani, ele é um perfume frutado. Olha o frasco, como que é os frascos da Vian. Eu acho lindo os frascos da Vian, gente. Eles têm duas volumetrias. De 50, que é esse. E eles têm o de 15, que também vem com borrifador, tudo certinho. Que vem dentro dessa caixinha aqui, ó. Esse é o de 15, e a caixinha desse, do de 50, ela vem assim, gente. Você vai estar recebendo assim, ó, nessa caixinha aqui. Aí aqui tem o nome do perfume, tem um selo aqui, ó, que fica lacradinho. E aqui, ó, o perfume vem aqui dentro, ó. A Vian te envia os perfumes assim, ó, aqui dentro, tá? O perfume vem aqui, ó. Vem aqui dentro. Eu amo o perfume da Vian. Já falei pra vocês que ele tem um contratipo do Jador deles. O Jador tradicional é o melhor contratipo que eu conheço do Jador, gente. É o que mais chega, é o mais similar, é o que mais fixa, é o que mais projeta. Eu amo o Jador, já falei isso pra vocês. E o similar da Vian. Do Jador é incrível. O 212 que eles têm também lá, que é o 212, é o VIP, VIP Rosé, que é o que tem aquela nota de champanhe, é top. Todos os perfumes femininos e os masculinos, que eu vou fazer resenha do masculino pra vocês, que tá maravilhoso. Meu marido tem amado. Eu quero até arrastar meu marido no dia que eu for fazer essa resenha do masculino da Vian. Eu quero trazer meu marido, vamos ver se ele é top, porque ele gostou muito. E eu quero trazer pra ele e falar pra vocês o que ele sentiu, o que... Vamos ver se eu consigo, né, gente? Vamos ver, porque ele amou de verdade, tá, gente? Olha só. Esse, então, é inspirado no Because You, de Empora Armani. Esse perfume aqui, ele sai já com um azedinho de framboesa e limão siciliano. Ele parte pra um corpo rapidamente aí, que tem o Neroli, tem a rosa, ele é o miscarado, ele é... tem baunilha, baunilhado, abaunilhado, e ele tem também o âmbar. Ele é o miscarado e tem o âmbar, mas eu sinto mais ambarado do que é o miscarado, tá bom, gente? Eu fico assim, ó, pra vocês verem os detalhes do frasco e tal. O líquido é bem amarelinho. Gente, esse perfume, ele é delicioso, simplesmente incrível. Quem conhece... Gente, mas é muito gostoso. É como se fosse um licor, ele tá aqui, ó. Eu vou passar ele aqui no outro doce da minha mão, pra eu pegar a saída dele. A saída dele sai bem azedinha. Não tem nada de sintético aqui. Ah, é um perfume que é similar, é sintético. Não é assim. Os perfumes da Vian não são assim, gente. Ó, ele sai... Não é salivar. Esse é um perfume que me faz salivar. Ele sai azedinho desse limão siciliano e da framboesa. E é uma mistura muito bem feita. Você não sente ele com cheiro de notas vermelhas, de frutas de notas vermelhas, frutas vermelhas. É com notas de frutas vermelhas. Enrolei tudo. Não. Você não vai sentir isso. Você vai sentir a mistura mesmo da framboesa com limão, que dá um azedinho logo na saída. Assim, ó. Esse azedinho vai prevalecer por todo momento. Por todo tempo que o perfume estiver na sua pele, ele vai ficar com esse azedinho. Só que esse azedinho, depois de uns três minutos, ele dá uma sentada e o que sobressai, começa a sobressair a esse azedinho, é o ambarado que esse perfume tem. Que aí entra o pêssego. Gente, eu sinto nitidamente na secagem desse perfume, quando ele tá depois... Quando ele já sentou na tua pele, eu sinto como se fossem frutas amarelas. Como se fosse, assim, ó. Um melão bem maduro. Uma pera bem madura. Um pêssego bem maduro. Numa panela com muito açúcar. E você coloca algo bem azedo, como se fosse um limão. Um limão espremido, assim, por cima. E você coloca o de uma bebida alcoólica ali. Que dá... Gente, é delicioso. Ele é delicioso. Delicioso demais, esse perfume aqui. Ele é um frutado. Como se fosse aí, olha... É como se fosse... Um perfume que ele tivesse um licor. Um licor de frutas amarelas. É isso aqui. É isso que eu sinto. Um licor de frutas amarelas misturado com floral. É um perfume fino. Isso que eu tenho pra falar pra vocês. Esse perfume aqui, ó. É For You. Que é inspirado no Because You. De... Da... Giorgio Armani. Gente, que eu tô ficando louca hoje. Ele tem um azedinho. É como se fosse mesmo esse licor que eu tô falando pra vocês. Ele carrega o tempo todo esse azedinho com essas frutas suculentas. Com esse floral que ele tem. Só que aqui o que predomina é o frutado. Por isso que eu falei pra vocês que seria um perfume frutado. O que predomina nesse perfume é as frutas amarelas. Bem maduras. Bem maduras. Gente, que fino. Que perfume fino. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Ele é muito fino. Ele é muito elegante. É um frutal mulher. Não que você que tenha 15, 16 anos não possa usar. Claro que você pode. Mas ele é aquele frutado de respeito. Sabe aquele frutado de respeito? Frutado pra ser usado à noite. É um frutado perfeito. Ele chega até a ser achicletado, gente. Essa mistura de frutas dá um ar de tutti-frut pra ele, sabe? Ele chega a ser assim, meio achicletado. Com muitas frutas amarelas. E dá essa sensação de tutti-frut. Pra esse perfume. Eu amei. Eu amei. Ele é de dar água na boca. Ele é de salivar, sabe? Eu amei esse perfume. Não tenho, assim, um ar pra falar dele. Não tenho nada de ruim pra falar. Da Vian. E muito menos esse perfume. Thaís, fixa só em projeção desse perfume aí. For you. O for you, ele fixou pra minha pele por volta de umas 7 horas. Se eu... Usado à noite, eu usei ele de dia à noite. À noite, ele dura mais. Ele chega aí umas 9 horas. Usado à noite. A projeção dele, de dia, ele não brilha tanto. De dia, ele vai projetar aí por volta de 2 horas no máximo. Mas, meu bem, se você usar ele à noite ou num dia a menos, gente, ele brilha. Parece que esse perfume foi feito pra ser usado em dias a menos ou em noites. Ele brilha, ele projeta. Aí, ele passa de 3 horas a projeção dele em temperaturas mais baixas. É impressionante. Tem perfumes que eles são feitos, gente, pra ser usado mesmo na temperatura amena, pra ser usado em noites frias. Ou quentes, em noite quente, mas noite. Noite, não de dia. E esse aqui é um perfume desse. De dia, ele dá uma morrida, sabe? De dia, eu percebi que ele meio que some. À noite, é o lugar dele. É o ambiente dele. É à noite que ele trabalha e ele fica adocicado. Sabe aquele perfume pra primeiro encontro? Que você quer, assim, você quer marcar, mas você não quer chegar chegando. Você quer marcar. A pessoa vai sentir, vai falar, gente, que cheiro gostoso. Que dá vontade de ficar cheirando da pessoa. Então, esse perfume, ele é perfeito aí pro primeiro encontro, pra um jantar romântico. Gente, ele saliva. A pessoa fica salivando ao sentir em você esse cheiro. Dá vontade de morder, dá vontade de pegar a pessoa e ficar cheirando ali, sabe? É esse tipo de perfume que eu tô falando pra vocês. Eu amei esse lançamento. Ele saiu do forno aí, tá bom, gente? Nós temos cupom de desconto. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do site da Vian. É só você clicar, você é direcionado diretamente pra lá. Nós temos cupom de desconto também lá. Vou deixar pra vocês aqui, também no primeiro comentário fixado, qual é o nosso cupom de desconto lá da Vian. Os perfumes da Vian. Thaís, lá, qual que é o outro que você me indica da Vian? Todos os femininos. E eu tenho, acho que, três ou quatro masculinos. São assim, gente, são perfeitos. Eles não têm muitos perfumes lá, por enquanto, no portfólio deles. Mas todos que eles têm, são de tirar o chapéu. São de tirar o chapéu mesmo. Comprando, já comprou ou vai comprar? Ah, volte aqui e me dê o feedback dos perfumes da Vian. Os perfumes da Vian são excelentes. São de excelente qualidade, gente, tá bom? Eu gosto, eu tenho, eu uso. E gosto de indicar pra vocês coisas boas aqui. Deus abençoe todos vocês. Amanhã estarei de volta às três horas da tarde, se nosso Deus assim permitir. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.